Nos vídeos anteriores, nós representamos equações diferenciais da seguinte forma, com uma relação entre derivadas de uma variável desconhecida, por exemplo, y derivada de y com relação a x, e assim por diante, até uma derivada enésima de y. Com relação a x, para uma equação de ordem n, e x. Certo? Uma forma típica, uma equação diferencial típica, então, seria escrita da seguinte maneira, d2y dx2, digamos, mais dy dx mais x²y igual a zero, digamos. Uma outra anotação extremamente comum, utilizada para se trabalhar com equações diferenciais, é a seguinte, é denotar a derivada de uma função y com relação a x por uma linha. Então, y' é o mesmo que a derivada de y com relação a x, e o mesmo para derivadas de ordem superior. Quando nós temos uma derivada enésima, nós costumamos colocar o n entre parênteses para não confundir com y elevado à potência n. Então, isso aqui é d, derivada enésima de y com relação a x. Outra anotação que é bastante comum em física, principalmente quando eu tenho a posição dada em termos do tempo, é aquela definida por Newton, que é colocar um ponto em cima do x. Então, x ponto é definido por dx dt, x dois pontos, então é d2x é aceleração, d2x dt2 e assim por diante. Quando eu tenho equações diferenciais parciais, nós podemos utilizar a seguinte notação. Vamos supor que nós temos uma função u que depende, digamos, de... Vamos começar com x, y, z. x, y, z. Então, por exemplo, a derivada de u com relação a x também pode ser escrita assim. u, x. x, derivada de u com relação a y, também pode ser escrita como u sub y. Certo? E o mesmo para z. Continuando aqui ainda, se em equações diferenciais parciais eu tenho variáveis independentes da forma x1, x2 e assim por diante, até, digamos, até, digamos, um xn. Novamente, existe uma notação, eu posso utilizar esta notação aqui, du dx1 é igual a u de x1 e assim por diante. Eu posso também usar uma outra, é comum também, uma outra notação. Que é a seguinte. Vamos trocar de cor aqui. que é du dx1 é igual a u, x1. Então, se eu tiver aqui uma derivada segunda, digamos, com relação a x1, eu posso escrever então assim. u, x1, x1, e assim por diante, se eu tiver uma derivada com relação x2, eu simplesmente adiciono uma vírgula e x2. Certo? É claro que sempre poderia haver uma confusão, pode-se pensar que isso aqui é uma componente de um vetor, mas o contexto indica, normalmente, o significado do símbolo que nós estamos utilizando. Existe ainda uma outra notação, que é um pouco mais sofisticada, utilizada em cálculo tensorial, onde, por exemplo, du x1, poderia ser denotado da seguinte maneira. u, simplesmente u, vírgula 1. Deste modo, a derivada parcial agora de u, digamos, derivada, a segunda derivada, por relação a, digamos, um x2 aqui, e aqui vamos colocar um x3. Isso aqui, então, seria escrito assim, u, vírgula 3, vírgula 2. Então, todas essas são notações que podem ser encontradas nos textos, e é importante que o estudante saiba identificar todas elas. Talvez existam, provavelmente, existem outras notações também, que eu não listei aqui. Mas estas são as principais. Até agora, nós descrevemos equações diferenciais do seguinte tipo. Relações que envolvem uma variável independente, uma função desconhecida e suas derivadas, possivelmente de ordem n. Esta aqui seria, então, a forma de uma equação diferencial, seria a forma geral de uma equação diferencial de ordem n. Este tipo de equação diferencial nós chamamos ordinária. Equação diferencial ordinária. Porque a variável ou a função desconhecida é dependente de somente uma variável, uma variável x. Eu posso ter uma equação diferencial para uma função que depende de mais de uma variável. Então, por exemplo, se eu tiver uma equação que depende de duas variáveis, x1 e x2, eu poderia ter uma relação da seguinte forma. A x1 e x2 e aqui derivadas parciais de u com relação a x1 derivadas parciais derivada parcial com relação a x2 derivadas segundas com relação a dx1 e assim por diante. Eu poderia ter também derivadas cruzadas aqui dx1, dx2 e assim por diante igual a zero. Este tipo de equação aqui é o que nós denominamos equação diferencial parcial. normalmente nós desigramos isso pela sigla edp assim como a equação diferencial ordinária é chamada edi. este nosso curso se preocupará mais com este tipo de equação com a equação diferencial ordinária. No entanto é interessante a gente saber algumas pelo menos algumas poucas coisas de equações diferenciais parciais. Certo? Esse tema realmente necessita uma disciplina especial para ela. mas é interessante ver alguns exemplos de equações diferenciais parciais que são bastante comuns em física e engenharia. Por exemplo a chamada equação potencial a equação potencial pode ser escrita assim derivada segunda de uma função imaginamos que nós temos uma função em duas dimensões digamos então a equação potencial é essa aqui d2 dx2 mais d2u dy2 por exemplo igual a zero essa aqui é chamada equação potencial porque ela é a equação de Laplace em duas dimensões por exemplo associado a um campo gravitacional ou um campo um potencial elétrico fora da região das fontes e se eu tivesse por exemplo três dimensões eu simplesmente teria que agregar um z aqui então eu teria d2u dx2 mais d2u dy2 mais d2u dz2 igual a zero isso aqui normalmente é resumido da seguinte forma esse operador aqui é chamado operador laplaciano ou seja este operador aqui é um operador que é um vetor que em coordenadas cartesianas tem estas componentes aqui e o laplaciano pode ser lembrado como o produto escalar deste vetor por ele mesmo ou seja é isso aqui esta noção claro pode ser generalizada para um número qualquer de dimensões nós temos ainda uma outra equação que é bastante importante que é a equação de condução do calor que tem que tem a seguinte forma uma constante k² vezes a derivada segunda vamos vamos fazer a equação aqui para simplificar em uma dimensão então em uma dimensão nós temos du vamos supor agora que a função u depende de x e depende de t que é o tempo então isso aqui é derivada segunda de u com relação a x é igual a d derivada primeira de u de x de t com relação a t isso aqui é fácil generalizar para três dimensões usando o nosso operador alaplaciano dessa forma que está aqui nós temos ainda a famosa equação da onda como outro exemplo importante de equação diferencial parcial certo em uma dimensão nós temos o seguinte d2 novamente eu tenho u depende de x e depende de uma variável temporal t então a derivada de u com relação a t duas vezes menos c ao quadrado d2 u de x de t dx ao quadrado é igual a zero em três dimensões usando o nosso operador laplaciano nós podemos reescrever esta equação da seguinte forma aqui d2 u d opa perdão errei aqui equivoquei d2 u menos 1 sobre c2 eu estou invertendo o sinal aqui e estou dividindo todo mundo por c2 d2 u dt2 é igual a zero outra maneira de se escrever isso aqui também é fazendo isso aqui o aplaciano menos d2 dt2 aplicado em u é igual a zero esta equação por sua vez também às vezes é resumida da seguinte forma eu defino esse operador eu chamo esse operador aqui de d'alambertiano bom existem algumas diferenças quanto ao sinal a convenção por sinal do d'alambertiano certo mas essencialmente é esse aqui esse aqui é o d'alambertiano então esta é a equação da onda é interessante notar que a equação da onda desempenha um papel extremamente importante dentro da física do ponto de vista fundamental de fato a equação da onda é invariante sob transformações de Lorentz de referenciais ou seja ela por si só é automaticamente compatível com a teoria da relatividade especial de Einstein e portanto incompatível com as transformações de Galileu de referenciais da mecânica clássica de Newton todos os conceitos que nós já vimos associados a linearidade de uma equação diferencial ordinária valem também para equações diferenciais parciais todas essas equações que nós apresentamos aqui equação do potencial equação de condição do calor e equação da onda são equações lineares certo? porque as funções U e suas derivadas parciais aparecem linearmente na equação se por acaso uma dessas funções aqui aparecer de forma não linear então a equação eu tenho uma equação diferencial parcial não linear que normalmente é muito difícil de ser resolvida que que eu tenho